Ao infinito e além! Olá Guilherme, eu sou Igor de Melo do Projeção Nerd e eu queria saber, você possui alguma técnica especial, algo assim, para poder encontrar a voz certa para cada personagem que você dubla? Sim, eu tento fazer, é praticamente quase igual ao que imitador faz, quando você tenta imitar uma pessoa, você pega quais são as camadinhas que você vai utilizar para chegar nela, né? Silvio Santos, eu posso imitar ele, assim, mas oi, mas ela vem pra cá, vem pra cá, ainda não é o Silvio. Imagina, ele tem uma coisa assim, uma coisa meio pato assim, meio pato, então eu pego essa coisa e ele tem essa pausa e faz essa coisa mais pirata e do final, ó a risada, é isso, é tipo uma caricatura, você vai pegando os traços de construção e aí você consegue, entendeu? É lógico que é difícil pegar, tipo o Denzel Washington, que é um excelente ator, que ele tem umas coisas na voz que eu não vou conseguir replicar. Um Morgan Freeman tem uma voz incrível, como é que eu vou recriar um Morgan Freeman? que tem toda a história dele por trás, entendeu? Aí não vou conseguir, mas assim, personagens que tem umas características vocais eu consigo e vou atrás nessas camadinhas, entendeu? Além disso, alguns colegas que estavam na entrevista fizeram algumas perguntas bem interessantes, entre elas, foi questionado pro Briggs qual seria o seu Superman favorito sem ser o Chris Top Reel e pediram pra ele fazer também o Optimus Prime nordestino, confiram aí. Complicar, ah, vamos botar o Henry Cavill, tudo bem, o Henry Cavill, sim. Mas, como é que o Optimus falaria? Meu nome é Optimus Prime, tô aqui, eu admito fuleiragem. Ó, o José Santa Cruz que fazia o Megatron, ele era da Paraíba, e era, porra, delicioso, aí quando ele tava gravando, porque assim, esse negócio do sotaque, cara, eu assim, não tenho problema nenhum, mas é só quando não ficar muito acentuado pra não dar aquele descolamento, né? Que aí ele tava gravando comigo, fazendo o Megatron, ele falava assim, seres humanos nojentos. Eu falei, o Santírio, tá com o pezinho lá, tá com o pezinho na Paraíba, um pouquinho menos só, ele. Nojentos. Ainda tem um pouquinho do Nordeste, não tem problema. O príncipe do Egito, tinha o Edinaldo Luceno, que era de Pernambuco, e aí ele falou assim, ele fazia o príncipe do Egito e fazia o faraó. Ó, como é que é? Mas você, ó, você pode ser um elo fraco de uma poderosa dinastia. Aí o diretor, ó, até o poderosa aí, tá meio bravo, ele, é, ficou com o pezinho, tá bem pernambucano esse faraó aí. Mas assim, a gente fala com respeito, com carinho, né? Que nem assim, se eu chegar, eu sou carioca, e falar assim, é, qual é a Lóis? Vamos lá, vamos voar aí, pô, sou superman, certo? Pô, o diretor fala, Guilherme, tá muito carioca. Então, ei, aí, meu, vamos lá, meu, vamos voar aí, pô. Sou superman, meu, vamos lá, meu. Tá, meu, não pode, fica demais, entendeu? É isso, a gente deixa um pouquinho neutro, entendeu? Além disso, o Briggs falou como foi dar voz ao Scooby-Doo. Eu, quando eu, quando eu peguei o Scooby-Doo, é, o Reginaldo Primo me passou, né, eu liguei pro Drummond, ele já tava bem velhinho, já tava com 101 anos, ele morreu com 102, né? E aí eu consegui falar pra ele, ó, Drummond, peguei o Scooby-Doo, aí ele falou, garotinho, tá bom, o cachorrinho é seu, aproveite. Eu falei, Drummond, eu vou, eu não vou modernizar ele, eu vou deixar ele congelado nos anos 70, 80, 90, 90. Eu vou botar umas expressões suas, tipo, papagaio, sebo nas canelas, não é? Que é tão fofo isso, cruzes, né? Aí ele falou, não, o Drummond é muito generoso, eu falei, não, mas pode criar suas gírias, cria aí. Eu falei, não, talvez eu crie uma coisa ou outra, mas eu quero que seja uma, é uma relíquia aquilo, entendeu? Então é pra você, Drummond, eu não quero, então pra alguém fazer uma coisa nova, então eu morro e alguém me assume e faz uma coisa nova no Scooby-Doo. Mas eu quero continuar com o seu legado. Aí ele falou, ah, tudo bem, isso é amor, né? Eu falei, é amor. Então assim, eu procuro sempre botar expressões antigas. Papagaio, por exemplo, o operador de áudio falou, papagaio, o que quer dizer isso? Eu falei, papagaio, papagaio é uma coisa assim, caramba, né? E fica fofo, né? Fica legal. E a Warner não se incomoda, gosta até, então é assim, é uma forma de homenagem a ele. Obrigado. De nada. Encerramos, obrigada. Obrigado. Obrigado.